O Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura foi criado em 1983, com pesquisas iniciais da agricultura e climatologia para desenvolver áreas aptas e inaptas para o plantio da cultura. E foi tomando uma dimensão muito grande, que no caso evolui para a previsão do tempo, mudanças climáticas e a parte de processamento de imagens de satélite, que também fomos pioneiros na Unicamp. Desde 1985 até hoje, nós temos um banco de imagens, com 55 mil imagens. É um banco conceituado dentro da universidade, dentro do Brasil e até internacional. Nós temos desde geógrafos, agrônomos, cartógrafos, estatísticos, biólogos. Então, é interdisciplinar, multidisciplinar, onde cada um faz uma parte. Então, desde a previsão do tempo, como o estudo de como a planta se comporta. Então, a gente faz um estudo, desde a semente até como ela se comporta economicamente no produto final. Somos um centro de 33 anos, então nós fizemos, acompanhamos quase 50 anos todos da Unicamp. Daqui para frente, a gente tem bastante projetos justamente para passar essa informação principalmente para o público. Nós estamos com um radar meteorológico para melhorar a previsão do tempo, para fornecer uma informação mais precisa para a população, junto com a defesa civil, não só para o município de Campinas, mas para toda a região metropolitana. E isso, eu acho que vai fazer com que o centro cresça e a Unicamp também. Então, a gente vai continuar trabalhando nessa parte de pesquisa, voltada para a previsão do tempo, para a população, para a agricultura, para ter um desenvolvimento melhor e sempre colocando a Unicamp em primeiro lugar também. Tchau, tchau.